Queria meditar na Palavra de Deus com vocês, segundo a Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11, o texto que a gente está estudando, e a Palavra do Senhor diz assim, Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês, que por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele por meio do conhecimento que temos, daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu, e Ele fez isso para que por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo, e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam o todo possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio juntem a perseverança e a perseverança, a devoção a Deus. E a essa devoção juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. E se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos estudado esse texto numa série de mensagens e o tema geral da série é a sua vida pode ser melhor. E a gente está aprendendo como, de que maneira nossa vida pode ser melhor. Se a gente não se conformar com aquilo que a gente já conhece a respeito do Senhor Jesus Cristo. Tem mais para a gente conhecer a respeito do Senhor Jesus Cristo. Depois aprendemos que, numa segunda mensagem, que a gente não pode se conformar com os dons que nós já recebemos do Senhor, porque Deus é uma fonte inesgotável, tem mais para derramar sobre a nossa vida. E a gente pode buscar de Deus os dons espirituais na nossa vida. Depois aprendemos que a gente não pode se conformar com a maturidade que a gente já desenvolveu, porque a vida tem uma dinâmica tão grande que a gente tem que aprender coisas novas todo o tempo e aprender a ser maduro em todo o tempo. E aí Pedro nos dá uma série de qualidades que nos ajudam a desenvolver essa maturidade. Ele diz, olha, se você quiser fazer isso, crescer na maturidade, tem que crescer na fé. E a gente, então, tem que aprender a viver uma fé prática com o Senhor. Também a gente precisa crescer na virtude. E o tema era não se conforme com a sua excelência moral. Você pode ser melhor, pode ser alguém que reflete melhor Jesus Cristo. Depois aprendemos que a gente tem que desenvolver o domínio próprio. E o tema da mensagem era não seja dominado pelo animal que há em você. E a gente tem um animal dentro da gente que precisa ser controlado pelo poder do Espírito Santo. Depois aprendemos na última mensagem que a gente tem que crescer na perseverança. E a gente não pode ser dominado pelo desânimo. E hoje eu queria estudar com vocês aquilo que está no versículo 6, que diz assim, há o conhecimento, o domínio próprio, e há o domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. E o tema da mensagem de hoje é não se conforme com a sua adoração. Você pode adorar mais e melhor a Jesus. O que Pedro queria dizer quando ele usa essa expressão piedade? Às vezes a gente entende errado essa palavra quando lê na Bíblia. No comum da língua portuguesa, quando a gente fala de piedade, a gente está falando de sentir algo com alguém, de ter misericórdia de alguém, de ter carinho com alguém, de ajudar alguém. Mas na linguagem que está aqui, piedade não significa isso. Piedade significa devoção de um adorador. A atitude de um adorador. Por exemplo, essa palavra no Velho Testamento, essa que está traduzida como piedade, ela aparece no Velho Testamento traduzida em português como temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lá está a palavra piedade, essa reverência para com Deus, essa atitude espiritual de entender que Deus é Deus e que eu sou apenas criatura e que eu sou adorador por direito de Deus de criação. No Novo Testamento, essa palavra aparece como alguém que serve e adora o Senhor na sua vida. E é interessante perceber que a vida espiritual pede de nós justamente esse tipo de piedade, esse tipo de adoração, que é fruto da intimidade com Jesus, que é fruto do conhecimento que a gente tem dele, que é fruto da transformação espiritual que está acontecendo, mas que é também um grande motivador na nossa vida de entender a grandeza do amor de Deus por nós. Quando eu estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando, por que que Pedro, o apóstolo Pedro, nessa carta, que é uma carta doutrinária, em que ele está repreendendo a igreja porque está havendo desvios espirituais, ele começa falando sobre essas qualidades e destaca a piedade cristã. O que que estaria na mente dele? E eu comecei a viajar. Então, o que eu vou falar está na Bíblia, as histórias estão na Bíblia, mas não estão exatamente no texto, mas estão naquilo que eu imagino que Pedro estivesse pensando quando ele falou sobre adoração e devoção a Deus. Por que será que Pedro disse, olha, você precisa crescer nessa devoção a Deus, nessa expressão de adorador? E eu fico pensando que na história de Pedro, talvez ele não conseguisse entender por que que Deus podia amá-lo tanto e como ele podia trabalhar na vida dele com tanta misericórdia e graça. E a atitude do adorador é justamente essa resposta ao amor de Deus. E eu lembrei da história de Pedro. Então, eu queria contar a história para você. A história de Pedro começa, muito interessante, com uma pescaria. Jesus e Pedro. E Jesus disse para Pedro, eu preciso do seu barco. Eu quero fazer um sermão, tem uma multidão aqui e eu preciso que você afaste um pouquinho o seu barco para eu pregar. Eu não sei se Pedro estava de boa vontade ou não naquele dia. Porque Pedro era um cara bronco. Ele era aquela pessoa que respondia direto, não pensava muito para fazer, tinha atitudes extemporâneas. E ele tinha passado uma noite inteira pescando, não tinha pego nada, já tinha lavado as suas redes. E aí, então, Jesus entra no barquinho e ele diz, bom, vamos lá, será que esse sermão vai demorar muito? Às vezes você chega na igreja desse jeito, né? Será que esse sermão vai demorar muito e tal? E Jesus vai lá e começa a pregar e o povo está lá e ele está lá no barquinho com os remos, mantendo o lugar e de repente Jesus diz assim, olha, eu quero te abençoar. Volta lá para um lugar mais profundo e lança as redes. E eu acho que Pedro pensou assim, Jesus de pescaria eu entendo. O senhor entende sermão? Deixa eu cuidar da minha vida. Eu falo, não, vai para os lugares mais fundos. Eu acabei de lavar as redes, vou ter que lavar de novo, já estou cansado, passei a noite inteira. Vai, Pedro, e lança de novo as redes. Ele lança as redes. E acontece um milagre. As redes começam a se romper de tantos peixes que ele pega. a ponto de ele chamar os seus sócios, venham, 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 tem muito peixe. E eles fazem a maior pesca, talvez a maior da vida deles. É tão impressionante, é tão impressionante, que quando eles chegam na beira da praia, Pedro, bronco, olha para Jesus e diz assim, Jesus, vá embora, por favor. Porque o Senhor é um homem santo e eu sou um pecador. Não tem como eu ficar aqui. Eu vi o milagre. Eu entendo desse milagre. Eu não tenho como ficar perto. E aí Jesus olha para ele e diz assim, não, eu não vou embora. Você vem comigo, porque eu vou fazer você pescador de homens. Sabe o que eu acho que Pedro estava pensando quando ele escreveu sobre piedade, sobre adoração? Ele estava dizendo, como é que Jesus pôde amar um cara como eu? Bronco, complicado, que acha que sabe tudo, que é extemporâneo nas suas falas, que entende que ele é santo e eu sou pecador. Mas é esse Jesus que me chamou para andar com ele e por isso eu não tenho outra maneira de viver na presença dele a não ser como um adorador. Mas a história de Pedro não para aí. Ah, Pedro, você tem coisas tão estranhas com você. Daquele jeito dele, extemporâneo, um dia ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, deixa eu dar uma dica aqui de marketing para você. Você sabe que tem gente que quer ensinar até como se prega a palavra, não é? Então, assim, eu vou dar uma dica de marketing aqui. O senhor está falando de cruz, o senhor está falando dessas coisas complicadas, o senhor tem que fazer mais multiplicação de pães, mais milagres. Muda o sermão, você vai ver, a multidão vai estar junto. E aí Jesus olha para ele e diz assim, arreda-te de mim, Satanás. Porque você não está pensando como Deus pensa, mas como os homens pensam. Mas esse mesmo que falou isso, dias depois, vai dizer, tu és Pedro, sobre a tua fé, sobre essa rocha que é a sua fé, eu vou construir a minha igreja. E eu acho que Pedro está pensando, eu conheço a minha história, eu sou esse cara que fala as besteiras que não devia falar, mas Jesus me ama. E ele se importa comigo, então, eu quero crescer na minha adoração, eu quero crescer no meu louvor, eu quero crescer na minha maneira de pensar, na grandeza dele. esse mesmo Pedro é aquele que depois de três anos caminhando com Jesus, quando surge uma situação difícil, ele saca a espada e a Bíblia diz que ele vai e dá na cabeça de Malco, pega na orelha, eu acredito que pegou na orelha porque Malco fez assim, porque o alvo era o meio da cabeça, ele era assim. E Jesus olha para ele e diz assim, põe a tua espada no lugar, porque quem vive pela espada, morre pela espada, pega a orelha de Malco, coloca no lugar e faz o seu último milagre antes da ressurreição. Para dizer, Pedro, meu jeito de enfrentar as batalhas e lutas da vida é diferente, o amor vence, ainda quando pareça que ele perdeu, o amor vence. E quando Pedro está pensando nisso, eu acho que ele está dizendo, como é que eu não vou responder com amor, com graça, com louvor a esse Jesus que depois de três anos me discipulando, tem misericórdia de mim. Na história de Pedro, tem um outro episódio, quando outra vez, numa ousadia muito grande, ele diz para Jesus, Jesus, se é tu mesmo que estás andando sobre as águas, chama-me para caminhar contigo, e ele então, Jesus diz, vem, e ele começa a dar o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e ele afunda, e quando ele afunda, eu acho que Pedro sabia nadar, porque ele era pescador, certamente sabia nadar, mas algo devia estar acontecendo, uma tempestade tão grande, as ondas tão fortes, o vento tão forte, que naquela hora ele se sentiu morrendo afogado, e ele grita, Jesus, me acorde, e nessa hora, Jesus vai lá, estende a mão e levanta, e diz, homem de pequena fé, andou sobre as águas e afundou, mas quantos de nós já andamos sobre as águas e afundamos? Hum, e se não fosse a graça do Senhor Jesus nos levantar de novo? Sabe por que que eu sou um adorador? Porque eu já afundei tantas vezes, ele já me levantou tantas vezes, pela misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, toda manhã, quando termina a história que não terminou, porque continua depois, está lá Pedro, dizendo para o Senhor e para ele mesmo, todo mundo pode te abandonar, mas eu não, se fosse gaúcho e dizia, sou macho, tem gaúcho aqui? Tem? Não? Eu sou macho, Jesus é preso e ele diz, vou segui-lo, mas quando chega em volta daquela fogueira, alguém diz, você é um deles, ele diz, eu não, você é um deles, eu não, terceira vez, você é um deles, ele começa a xingar, a falar, diz a Bíblia que ele falou impropérios, naquela hora, o galo canta, e ele olha pela janela, sabe o que ele vê? Jesus olhando para ele, e ele lembra das palavras, quando isso acontecer, se converta, porque eu já orei por você, antes que acontecesse, como é que esse homem não vai adorar o Senhor? E quando ele ressuscita, ele marca um encontro com Pedro, lá na Galileia, e quando ele imagina que está tudo perdido, está sem graça, sem jeito, Jesus disse para ele, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, três vezes, como foram três vezes que ele negou, então apacenta os meus cordeirinhos, eu acho que quando Pedro falou sobre piedade, na mente dele, passava a história dele, por isso ele nos convoca a ser adoradores, e a desenvolvermos uma devoção e uma adoração, que represente esse relacionamento afetivo de alguém que foi alcançado, marcado pela graça, e que se tornou um apaixonado pelo Senhor, porque o Senhor mexeu na sua vida, às vezes a gente vive um tipo de adoração tremendamente mecânica, onde a gente simplesmente participa de eventos, participa de um culto, participa de um coro, participa de um ministério, mas o coração está lá, distante, piedade cristã, é abrir a alma, que está cheia de amor por Jesus, porque o amor de Jesus nos conquistou, e aí a gente começa a falar, desse amor de Jesus para outras pessoas, porque a boca fala, do que o coração, está cheio, e aí piedade cristã, é falar de Jesus para outros, não porque é uma obrigação, porque a gente quer convencer outros, mas porque nós estamos cheios da graça, cheios da misericórdia, cheios do amor dele, e aquilo está transbordando dentro da gente, e a gente então começa a falar, daquilo que transborda, o Senhor é uma bênção, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, e a gente confessa o nome de Jesus, quando a gente entende de onde vem o louvor, o louvor brota do coração, ele se torna espontâneo, e ele toma formas mais diversas, às vezes são pequenos gestos, pequenas coisas que a gente faz, que para outros não tenham significado nenhum, às vezes a gente se ajoelha, porque a gente quer estar prostrado aos pés do Senhor, é um pequeno gesto para alguém, pode ser uma atitude ruim, ainda mais se for aqui, é duro aí, se a gente se ajoelha, dói o joelho, mas para alguns, se ajoelhar é pouco, a gente tem que botar a boca no pó, alguns levantam a sua mão, outros pulam, outros gritam, são pequenos gestos que vêm da alma, alguns que parecem sem sentido, mas que tem muita profundidade, eu me lembro de um culto muito bonito que tivemos anos atrás aqui, onde pessoas começaram a ofertar ao Senhor, tudo que você pode imaginar, eu nunca vi gente ofertando sapato, camisa, tanta coisa estranha, veio uma criança, e pegou a sua chupeta, e colocou no altar do Senhor, isso é piedade cristã, algo que sai do coração, e diz, vou dar para Jesus isso, e a gente louva o Senhor, aí as coisas mudam, o coração da gente, agora não, depois eu falo com você, tá bom? depois, tá? Às vezes a gente, a gente vive esse amor com gestos de desprendimento, e a gente coloca o mais precioso no altar de Deus, e a gente faz isso não por obrigação, a gente faz isso por alegria, na alma, eu não sei se você já colocou alguma coisa muito preciosa no altar de Deus, como uma atitude de devoção, na minha vida, colocar no altar de Deus, há muitos anos atrás, um curso que eu tinha sonhado em fazer, que era o curso de psicologia, foi difícil, foi bastante complicado na minha alma, eu me lembro que eu fiquei numa sala, tinha recebido o convite para ser pastor aqui, e não dava para fazer o curso e ser pastor aqui, e eu entendi que era vontade de Deus vir para cá, e aí disse, olha, o que que eu posso fazer, disse, o único jeito é trancar essa matrícula, o que que é isso, eu vou tirar esse papel daqui, dizendo que você nunca existiu para nós nessa universidade, e me colocaram numa sala com os papéis para assinar, e naquela hora, eu chorando, disse para Deus, Senhor, Tu és digno, e eu Te ofereço isso em louvor e adoração, piedade cristã é quando a alma da gente está tão feliz de estar na vontade de Deus, fazendo o que é propósito de Deus, que as coisas mais preciosas colocadas no altar, não tem sentido diante da grandeza dele, e a gente faz isso como uma expressão de amor e louvor ao Senhor, nós estávamos mexendo lá na minha casa ontem, e mexemos nos quadros, e vi alguns quadros ali que tinham os nomes escritos, a maioria daqueles quadros que nós mexemos, foram primícias, pessoas que pintaram os seus primeiros quadros, e queriam dedicar ao Senhor a primícia da sua arte, assim como no Velho Testamento alguém ia lá e pegava o primeiro fruto e dedicava ao Senhor, a primeira cria de um animal e dedicava ao Senhor, reconhecendo que tudo vinha dele, tudo era para glória dele, e eu estava olhando os nomes das pessoas atrás dos quadros, e lembrando, essa era a primícia, essa era a primícia, e elas vieram lá, essas pessoas e me deram e disseram, nós queremos dar ao Senhor, para Deus, porque é primícia, mas não sabemos como fazer, então, o Senhor aceita esse presente? Estão lá na minha casa, são memoriais de piedade cristã, peguei aqueles quadros, olhei e lembrei, devoção a Deus, para você pode parecer sem sentido, mas é profundo, é o coração que se derrama, eu não sei se você já teve a experiência de viver essa piedade cristã, contemplando o Senhor, a gente não vê Jesus, como é que a gente contempla? na minha vida eu já vivi isso, e às vezes no meio da natureza, numa praia, num campo, num lugar, contemplando as coisas todas, e dizendo, tu és o Senhor, o Criador de todas essas coisas, o Senhor está aqui, o Senhor é o Senhor de tudo, e aí, chorar na presença de Deus, reconhecendo quem Ele é, a grandeza dEle, o poder dEle, piedade cristã, é mais do que simplesmente uma tarefa, um serviço, é um derramar-se na presença dEle, ou como Maria, irmã de Lázaro, piedade cristã, é sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-Lo, Senhor, qual é a Tua vontade, qual é a Tua palavra, qual é o Teu ensino para minha vida, eu quero viver isso Senhor, porque Tu és digno de ser adorado com a minha vida toda, piedade cristã é cantar a fé, e cantar a fé não apenas como um refrão de uma música, mas como o sentido da graça na nossa vida, irmãs da igreja de São Paulo do meu irmão vieram visitá-la, uma pastora e uma intercessora dele, foram ao hospital, ele estava um pouquinho melhor, não é? mas ele só dizia aquilo, você precisa, blá, 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 só isso que ele falava, mais nada, e ali a família se reuniu ao redor dele, e aquelas senhoras juntas cantaram louvores a Deus, segurando na mão dele, e enquanto cantávamos a nossa fé, ele começou a cantar as canções e começou a falar, como como não adorar todo mundo chorando todo mundo adorando todo mundo bem dizendo por que? porque não era uma canção era o Deus vivo verdadeiro se manifestando no meio da gente enquanto cantávamos a nossa fé piedade cristã é isso é aquele adoração que vem do fundo da alma e a gente se lança aos pés dele as vezes piedade cristã são movimentos da alma de oferendas sacrificiais eu não sei se você já fez uma oferta significativa grandiosa que não é obrigação ninguém mandou você fazer isso mas você faz isso porque ele é o senhor ele é digno a bíblia fala pra gente não dizer pra mão direita mão direita não dizer pra esquerda o que você faz então não entendam errado o que eu vou falar eu quero ilustrar pra você o que é piedade cristã é quando me lembro nossa família reunida e dizendo o que a gente pode ofertar pro senhor de significativo e especial e todos ali disseram olha nós temos um apartamento em São Paulo nossa família tem um apartamento em São Paulo vamos doar pra construção desse tempo e doamos o apartamento doamos um carro depois ou antes primeiro foi o carro depois o apartamento doamos toda a nossa aposentadoria e não era obrigação era fruto da alma que sentia alegria em adorar a Deus me lembro que a primeira vez que eu doei alguma coisa significativa eu orei perguntando pra Deus assim Senhor é da tua vontade que eu faça isso e o Espírito Santo me falou uma coisa que eu aprendi pro resto da vida Deus me falou ao coração ele disse quem quer dar um presente não pergunta simplesmente dá se você quer dar dê se não quer dar fique pra você e eu entendi adoração é fruto do amor do Senhor na nossa vida que faz com que a gente responda em amor e adoração pra com ele em devoção e a gente faz isso com prazer com alegria com fé mas a expressão de piedade cristã de adoração mais significativa não é nada disso que eu falei é quando a gente aprende a colocar a nossa vida no altar de Deus quando a gente entende que ele é Senhor de todas as coisas e a gente se dedica a ele anos atrás no departamento infantil da nossa igreja veio uma garotinha na hora do ofertório e ficou do lado do gasofilácio passou o momento da oferta e ela continuava do lado do gasofilácio e o pastor das crianças foi lá e disse está tudo bem ela disse está tudo bem e ela disse então por que que você está aqui e ela respondeu porque eu vim me dar pra Jesus o sentido da piedade cristã é exatamente o que essa garotinha fez é quando a gente se entrega totalmente ao Senhor Jesus e nessa manhã eu queria orar com você eu acho que tem tanta gente aqui que o Espírito Santo já ministrou na vida e que o Senhor está dizendo olha filho te chamo para uma comunhão mais íntima comigo te chamo para uma devoção mais profunda te chamo para uma busca mais intensa simplesmente da minha companhia porque é no meio dos louvores que eu habito e talvez você esteja tomando essa decisão e dizendo Senhor quero viver isso na minha vida mas talvez tenham pessoas aqui que hoje o Espírito Santo está dizendo olha está faltando na tua vida a verdadeira piedade é você se colocar no altar de Deus é você se entregar para mim é você ser como aquela criança que se oferece para mim e diz Senhor eu quero ser a oferenda a adoração e a entrega e sabe quando a gente vive esse tipo de fé ela muda a nossa percepção da vida ela muda os nossos valores ela muda o sentido da nossa existência porque é graça de Deus que começa a fluir dentro de nós a gente olha para cima e diz eu não sei como é que o Senhor pode me suportar porque as vezes eu nem eu mesmo me suporto mas o Senhor me ama e o teu amor por mim é que está fazendo essa mudança na minha vida então nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando e que está dizendo assim sabe eu estou esperando você há muito tempo tenho te cercado com a minha graça tenho te cercado com o meu amor tenho te cercado tenho te abençoado nunca deixei de estar do teu lado mas chegou a hora de você se colocar inteiro na minha mão e talvez se você está aqui hoje se você está nos assistindo está ouvindo esteja na hora de você tomar essa decisão àqueles que estão aqui eu vou dizer olha se o Senhor está falando com você e você ouviu a voz do Espírito na sua alma eu vou te convidar porque eu quero orar com você e eu quero selar esse compromisso de entrega da tua vida com o Senhor e você vai sofrer uma grande tentação agora a tentação de dizer não Jesus vou fazer do meu jeito faz do jeito de Jesus porque entrega se colocar na mão dele é deixar ele guiar a nossa vida do jeito dele então se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando vai deixando o teu lugar vem aqui à frente eu quero orar por você e dedicar a tua vida colocar a tua vida no altar de Deus e dizer ó essa aqui é a devoção verdadeira se tem uma família aqui a quem o Espírito Santo está falando vem a família toda vai saindo do seu lugar vem pra cá agora em nome de Jesus se Jesus está falando com você pode sair em nome de Jesus se você está lá em cima da galeria desce essas escadas aqui o Senhor tem algo pra fazer na tua vida e isso é o louvor que é fruto do amor de Deus que bate no nosso coração e nos convoca pra perto dele então se você é essa pessoa vem pra cá em nome de Jesus se Jesus está falando com você pode vir em nome de Jesus venha e a gente vai colocar a vida no altar como aquela criança eu vim aqui me entregar pro Senhor eu vim aqui colocar a minha vida no altar dele eu vim aqui dizer eu quero ser o louvor a adoração então se você é essa pessoa vai chegando vai chegando venha hoje 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 é dia da graça da misericórdia do poder mas é dia da resposta da entrega do coração que se alegra na presença do todo poderoso Senhor que bom que gostoso que você está aqui que alegria aleluia aleluia isso venha pode vir em nome de Jesus quem tiver aí sentindo no coração é hoje é hoje vamos colocar amém agora eu quero orar com você a oferenda é tua então fala para Jesus com as suas palavras o sentido dessa oferta ó Senhor a minha vida no teu altar você conhece as amarras que tem porque as vezes a gente sente o desejo de fazer isso há muito tempo mas tem um monte de coisa que amarra a gente não é? Senhor olha eu tenho medo disso eu tenho medo daquilo eu tenho medo daquilo outro ou eu não gostaria mas hoje eu entendi e eu estou abrindo mão disso fala isso com as tuas palavras para ele e coloca tua vida na mão dele e diz Senhor eu quero ser esse adorador esse adorador que o senhor pode usar que o senhor pode tocar faz a tua obra na minha vida Senhor recebe a minha adoração e a minha entrega agora deixa eu orar por você querido senhor tu conheces o coração desse povo que aqui está ah senhor o que moveu o coração deles foi o amor do senhor por eles o amor do senhor que os encontra nos vários momentos diferentes da vida como o teu amor encontrou a Pedro em tantos momentos diferentes ah Jesus continua a encontrar derramar graça mas agora eu quero te pedir uma benção especial abre as janelas dos céus agora e começa a derramar o teu espírito santo sobre eles que eles sejam cheios da alegria do louvor porque senhor quando nós te adoramos o louvor faz com que o céu se abra para nós e o senhor derrame graça sobre a nossa vida então vem ó espírito e derrama a tua graça coloca o teu selo coloca o teu poder derrama os teus dons alguns precisam de milagres faz milagres pai porque é no meio do louvor que esses milagres acontecem alguns são milagres dentro da alma muda o coração cura feridas reconstrói o que está quebrado faz uma coisa nova pelo teu poder e que nesta hora haja um mover do senhor sobre a vida deles escuta Deus a nossa oração e abençoa 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 e abençoa e que o fruto dos lábios dele seja o louvor ao senhor é aquilo que oramos no teu nome amém e amém amém fica aqui um pouquinho mais tá a gente vai cantar essa canção agora de novo tá só que vamos cantar inteira pode ser tá